Silêncio e dor A terra toda estremece O dia cessa a sua luz Ferido, humilhado, desprezado Foi Jesus sobre si Meu pecado suportou até a cruz Ferido, humilhado, desprezado Foi Jesus sobre si Meu pecado suportou até a cruz O inferno comemora Pensa estar diante de uma redenção Pensa ter vencido a manifestação Do próprio amor Mas se equivocou Cometeu engano De esquecer a profecia Deve frustrar o plano Quando o pão tem seu dia O anjo do Senhor Anunciou Ele não está aqui Porque já ressuscitou Jesus, Filho de Deus Sobre a morte Vem o seu Ressurreto Está A direita do Pai Tem nas mãos o poder Para sempre Amém Ninguém pode fazer O que o nosso Deus faz Ferido, humilhado, desprezado Foi Jesus Sobre si Meu pecado suportou até a cruz O inferno comemora O inferno comemora Pensa estar diante de uma redenção Pensa ter vencido a manifestação Do próprio amor Mas se equivocou Cometeu engano De esquecer a profecia Deve frustrar o plano Quando o antecedente O conjo do Senhor Anunciou Ele não está aqui Porque já ressuscitou Jesus, Filho de Deus Sobre a morte Venceu Ressurreto Está A direita do Pai Tem nas mãos o poder Para sempre Amém Ninguém pode fazer O que o nosso Deus faz 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 Ele faz Onde está o norte O teu aguilhão Onde está o inferno As tuas prisões Quebradas foram pelo sangue do Senhor Onde está o amor Onde está o amor O teu aguilhão Onde está o inferno As tuas prisões Quebradas foram pelo sangue do Senhor Quebradas foram pelo sangue do Senhor Jesus venceu Jesus, Filho de Deus Sobre a morte venceu Ele venceu Jesus, Filho de Deus O que o nosso Deus faz O que o nosso Deus faz O que o nosso Deus faz Ele faz Ele é santo Maravilhoso Conselheiro Príncipe da paz Deus verdadeiro Sol da justiça Estrela da manhã Digno É o meu Senhor É o meu Senhor É o meu Senhor